Em Tóquio, o presidente participa da cerimônia de ascensão ao trono do novo imperador japonês, Nahurito. Na agenda, também estão previstos encontros com empresários japoneses e até a negociação de um acordo de livre comércio. Depois do Japão, o presidente segue para a China para uma visita oficial nos dias 24 e 25. Nela serão assinados acordos em diversas áreas, como comércio, transportes e agricultura. Ele também participa de encontros com empresários. No dia 26, Bolsonaro desembarca em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para uma agenda que inclui a participação num seminário. No dia 28, a comitiva segue para o Catar, onde haverá assinatura de acordos e encontros com empresários. A última parada é na Arábia Saudita. Lá, Jair Bolsonaro se encontra com o rei e o príncipe perdeiro do país e assina uma série de acordos. Os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Ásia é a região mais dinâmica da economia mundial. 40% das exportações brasileiras foram para os países desse continente. Hoje, o Brasil vende produtos básicos e compra manufaturados. A ideia é mudar esse fluxo. Isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira, para permitir no futuro essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo, são parte essencial para isso.